Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elio Mesquita, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Deixa eu dar uma olhada aqui, a gente tá... Deixa eu subir aqui agora e... Seguinte galera, vamos dar continuidade aqui a nossa série de gameplay de God of War. Estamos aqui com o Kratos, vamos tentar destravar os três selos que trancam o baú que está logo após aquela ponte. Galera, já vai deixando seu like aí, o like de vocês é muito importante galera, o crescimento aqui do canal. Vamos tentar arremessar aqui o machado. Aquele selo tá escondidinho ali atrás da montanha. Caraca, tá muito perto, peraí, agora vai dar certo. Deixa eu concentrar aqui, ver se tá... Muito perto. Vê se agora vai. Quase. Vai ter que dar, vai ter que dar. Mais uma vez. Aê, consegui. Vamos lá, rapidão. Primeiro já foi. Segundo. Opa. Aí, terceiro. Partiu. Vamos ver se agora deu certo, que a horas eu tentava destravar esses selos aqui para ver o que tem dentro desse baú. Aê, deu certo. Show de bola. A gente adquiriu o frasco de hidromel sangrento. Bacana. Show de bola. E galera, todos vocês que estão chegando agora no canal, por favor, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. A inscrição de vocês é muito importante. Deixem também o seu like. Seu comentário. E participem do sorteio, galera. A gente tá sorteando aqui no canal o Game God of War. Juntamente com um brinde personalizado incrível, galera. Tá show. E pra ganhar é muito fácil. Basta apenas você seguir as regrinhas que estão lá no sorteio. Eu explico detalhadamente no vídeo do sorteio. Vou deixar esse cristal aqui. Aqui não dá. Deixa eu ver onde ganhou. Aqui deu pra soltar. Galera, basta vocês seguirem o passo a passo no vídeo do sorteio. E o link do sorteio tá na descrição do vídeo do sorteio. É muito fácil. Dá uma passadinha lá. Vocês vão adorar. E é uma boa chance de ganhar, galera. Você é que tá meio sem grana aqui. Não, são muitos cadáveres. Caralho, olha o tanto de gente morta. Esse aqui tá meio sem grana, mas tá louco pra jogar esse jogo top. Essa é a chance. Corre lá. Correto. Padrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas? Ah, sim. Pra nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Temos aqui uma pequena barreira. Passinho. A estátua. A gente conseguiu atravessar. Rexilver, 14. Galera, já vai deixando aquele like aí. Não se esquece. Sim. Ah, esse é Durafor. Um dos quatro servos da árvore do mundo. Ele deve proteger a entrada de Otunheim enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui no cenário. Galera, quem conhece meu estilo de jogo já sabe que eu gosto de prestar bastante atenção nos diálogos do game. Nas coisas que os personagens falam. Opa, tem uma porta aqui que é quebrável. O que seria isso? Um monte de pergaminho. Prateleira. Eu já vi essa língua antes. Conhecimento adquirido. Novo pergaminho encontrado. Encontre. Segure para exibir no diário. Temos aqui aparentemente. Pedra de fúria. Muitos pergaminhos. E uma luz aqui. Vamos acender. Isso aí. Confundir aqui um pouco o comando. Eu gosto sempre de destruir todas essas estátuas de monstros que tem. Porque vai que um ganha vida. Aí eu prefiro não arriscar. Opa, um baú. Vamos, vamos. Ae. Rexilver. Mais Rexilver. Dez só dessa vez. Mas. É uma soma. Então o que somar é bem-vindo. Essa corrente dá para destruir. Ah, não. Bate nela, mas não destrói. Opa. Inimigos. De bola. Nice. Caralho, o Atreus está ajudando muito. Está muito show. Temos ali um caminho. Uma luz, uma tocha de fogo. Uma pedra vermelha. Uma espécie de pedra vermelha aqui. Acho que a gente não ganhou uma habilidade ainda suficiente para estar destruindo ela. Ou seja, lá o que for que a gente faz com ela. E aqui pega um cristal. Acender aqui as luzes. Luzes não, né? Cristais. Que a Atreus conseguiu a criabilidade. Morre. Morre. Vamos subir ainda. Vou primeiramente explorar tudo aqui. Porque é assim que um bom explorador faz. Opa, tem aqui um ladinho. Cara, só é rão. Ainda deu de tabela ainda. Show. Um item quebrável. Esse ali não é quebrável. Galera, eu preciso de um cristal para colocar ali embaixo. Acender isso aqui. É, mas eu não tenho cristal. Destruir o cenário aqui. Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. Caralho, olha os gráficos dessas rochas. E o conhecimento de Atreus também é impressionante. Esse menino sabe tudo. O conhecimento sobre a mitologia nórdica dele é bastante extenso. Isso não serve para nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei, quem será que acendeu essas tochas? As mortes não precisam de luz. Fique atento. Então fique esperto. Opa, essa corrente seria apenas um atalho. Um atalho pode ser útil. Vamos ver aqui no que vai dar. Galera, já vai deixando aquele like. Não esqueçam. Muita gente vem dar uma olhadinha no vídeo. Sai sem deixar o like. Mas galera, vamos aí. Aquela força, vai. Mais um baú. Rexilver. Claro, tem muito easter egg. Poxa, eu estava só... Tá bom. Muito easter egg aqui no jogo. Temos aqui uma manivela. Intuitivamente para abrir a porta, claro. Coração da montanha. Onde estamos? Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Vamos dar um pouco. Vamos lá. Vou dar uma manivela. A caverna vertical. Destruir logo essas estátuas E dar um rolé aqui no cenário Pra ver o que a gente encontra Mais pedra de fúria Desperdicei a pedra de fúria Minha fúria já estava cheia Mas tudo bem Novamente aquelas pedras vermelhas Que a gente não sabe ainda o que fazer com elas E uma luzinha de cristal lá dentro Deixa eu ver se consigo acender Opa, foi Dá pra subir aqui? Não, não, não dá E aqui? Aqui é que não dá mesmo Mais um balde escondido? Não escondido não, né? Basta ser atento Atenção no jogo Porque tem muita coisa escondida Caralho, explodiu até a estátua que estava lá longe Aí sim Parece que é como se expandisse a potência da flecha do Atreus Esses cristais Mais uma porta daquelas que não dá pra abrir Que tem tipo espelho Tem uma parada azul ali em cima O que seria isso? Que engraçado Alguém escreveu apenas Jotnar E outra pessoa escreveu E também anões Vamos colocar alguma coisa? Não Estranho Estranho, não entendi Será as pessoas que tem acesso a esse lugar? Parece quase coisa de não Mas o trabalho em pedra com certeza é Jotr Sabe, eu acho que os gigantes não só mineravam a montanha Mas viviam aqui Um lugar escuro Tem uma raiz azul Azul brilhante aqui Muito show Destruir aqui O que a gente puder do cenário Quanto mais destruição melhor Olha aí A gente tem que destruir o cenário Pra descobrir coisas como essa aqui Mais Hexil Dessa vez não é nada As vezes a gente ganha, as vezes não Fazer o que, né? Galera, como eu falei Quem conhece meu estilo de jogo sabe Que eu gosto de explorar bastante o cenário Pra não rolar arrependimentos As vezes a gente passa por um trecho e tal E... A gente deixa alguma coisa pra trás e não tem como voltar Aí isso é chato pra caralho Vamos dar uma olhada aqui Pra onde a gente deve seguir Essa porta tá fechada Aqui em cima não dá pra subir Aqui também não E nem dá pra mandar uma pra eles Tem barulho de ferro ali dentro Como se tivesse alguém batendo no ferro Que estranho Galera, a gente tem que se atentar muito O cenário desse jogo São pequenos detalhes aqui Que fazem a diferença E é muito importante Se atentar a tudo isso Vamos ver Opa Aí sim Achei aqui uma Espécie de ponte com fogo aqui Deixa eu pegar mais essas paradas aqui Vamos ver o que que dá aqui Rodando aqui Achei que entendi Tem a garra de um lado E se a gente destravar isso Eita Quase Caralho Ah não Acho que a corda ficou presa na pedra Você foi descuidado Sim senhor Sinto muito Ainda dá pra usar? Tá preso Mas talvez tenha um jeito de subir por ali Depois de, sabe, se livrar daquelas coisas Como que vamos? Como que vamos? Rápido 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 Aí Morre Tem um monte de Certo Não 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 tipo, repele a pessoa caralho, vou morrer vou morrer, vou morrer, vou morrer vai Atreus socorre, socorre é isso ai Atreus caralho galera, que batalha e agora não deu morreu vamo aqui na tocha de fogo de novo vamo que vamo tudo de novo tudo de novo começar aqui ah, ele ta apanhando muito batreus batreus ta batendo mais que eu eu vou morrer de novo vou usar a fury aqui na brava toma a fury, toma a fury toma a fury o maluco foi lá embaixo pedra de vida vou precisar acho que só sobrou esse é isso ai, parece que eles fazem um explodinho tem um tem um ainda pronto não me sai bem né veja o progresso e agora a gente já explorou todo o cenário todo o cenário aqui dá uma olhada aqui não dá acho que não é uma boa ideia pode arrebentar a corda não tem muito o que se fazer então vamo lá pelo caminho que foi aberto olha só quem ta aqui o Brock falar com o Brock então você já sabia como passar pelo sopro negro nem vem achando que eu tinha como te ajudar oh grandalhão eu consigo passar quase tudo principalmente assim pra dar aquela força também no canal melhoraram as armadilhas de Jotnar e fizeram caminhos pra desviar porque acha que elas são tão complexas ah bem lembrado cuidado com as armadilhas vamos ver aqui nos aprimoramentos temos aprimoramentos disponíveis aqui armadura de atreus machado leviatã armadura de pulso atrás superior do atirador acho que atrás do atreus ta muito caro vamo ver aqui ao Java vale a pena aço sólido de Svartfein sei lá como que pronuncia isso mas ele tem ajudado bastante aprimoramento bem sucedido arco de garra novas habilidades disponíveis vale a pena a gente investir no atreus que ele tem ajudado bastante aqui nas batalhas mas esse ao Java dele ta muito caro pra aprimorar ombreira pele de lobo espaldeiras rúnicas escamosas menos 10 de ataque ombreira pele de lobo aparentemente por comparação é a melhor que se tem pra usar não sei se vale a pena aprimorar mas que a melhor é encantamentos símbolo da ameaça tem muita coisa pra ver encantamento que aumenta a vitalidade em 3 vou comprar simbolo da ameaça raro encantamento bônus para a vitalidade ok símbolo do desafio um encantamento que aumenta a recarga em 3 vou comprar também só 1000 RECSILVER simbolo da astuce aumenta o único em 3 1000 RECSILVER também só 1000 RECSILVER comprando ok simbolo das sombras aumenta a sorte em 5 1000 RECSILVER comprar também bônus de sorte simbolo das sombras ok gerar encantamento não temos recursos suficientes e pra gerar outro tipo de encantamento também não perda de ressurreição indisponível aparentemente ainda temos não sei como que a gente usou né mas machas leviathan não temos recursos aljava é caro demais armadura peitoral armadura de pulso braçadeira de couro de javali é o que estamos usando e parece que é a melhor aqui ó não temos outra melhor que essa armadura de cintura estamos usando estamos usando a melhor também pomo do machado pra onde agora melhor também agora talismã aqui eu acho que vale a pena aprimorar aqui deixa eu ver talismã dourado da proteção talismã da proteção resoluta vai aumentar a defesa e a vitalidade 3500 hexilver aprimoramento bem sucedido aprimoramento do talismã de proteção resoluta aqui itens perdidos nada recursos armadura peitoral coraça do defensor ombreira de placa de metal opa essa ombreira de placa de metal é é deixa eu olhar aqui logo praçadeiras de metal muito bom também tem muita coisa pra ver aqui 9600 hexilver cinturão de defensor cinturão de placa de metal cinturão de placa de metal caralho que eu faço aqui cinto de salteador cinturão de placa de metal e aí quieto estão esperando minhas palavras sabe deixa eu ver aqui porque eu acho que dá pra gente confeccionar alguma coisa que possa ajudar disparo preciso alguma coisa que possa ajudar aqui do atreus também que ele como tem ajudado bastante vale a pena investir nele também não só em nós pongo do machado aparentemente não existe pongo do machado mesmo que pra confeccionar que seja melhor do que o que a gente está usando aqui talvez em outras lojas já mude de mude de itens e tenha mais coisas exibíveis aqui que a gente possa estar melhorando cada vez mais aqui o personagem o temido cradles só queria olhar nos meus olhos esse baú aqui a gente não tem como pegar infelizmente não adianta tentar essa luz aqui vamos acender logo essa luz é uma montanha é grande e eu acho que aqui é a continuação do caminho vamos dar uma olhada o que tem aqui logo mais uma luz vamos acender ela logo tentando quebrar aqui galera o chão, o piso eu consigo chegar até o baú mas eu acho que não é assim os ataques que eu dei não quebrou é porque não é assim mais armadilhas temos um item ali que não dá para pegar será que dá? tem um tomeu ali mas você não vai caber deixa eu voltar para por aqui no meio de entrar ali para pegar parece que não dá não tem jeito e galera você que vai chegando agora aí no canal você que ainda não é inscrito por favor se inscreva dê aquela força no canal deixe seu like seu comentário dicas de jogos que a gente pode estar trazendo aqui no canal vamos tentar destrinchar essa armadilha aqui e caralho tomei dano foi muito olha aí essa armadilha reimosa rapaz e aí 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 e destruir logo aqui a nota e ouvido aqui é que Tá vendo como a treva ajuda Mais um Só sobrou esse O cara tá quase morrendo E ainda conseguiu me repelir Quase morto, olha Olha só Galera, participem do sorteio, hein O sorteio tá show, tá demais Não percam O que é isso? Um dragão? Parece um dragão Pegue aqui logo essa pedra de vida Que eu não sei se ele é forte Pode morrer Morreu Ah, é o filhote, meu dragão Mas ele tá se escondendo Vou tentar matar ele aqui à distância Olha, apareceu ali com o Atreus Mas não deu tempo Agora vai Ah, matei Caralho, tanto de itens Escamas Um monte de coisa Rex Silver, 3.000 3.000 Rex Silver Isso é muito útil Show de bola A gente consegue empurrar Facilmente Acorrentado Acho que vai o dragão Aí, foi Mais um pouquinho pra cá Pra dar ângulo Pra gente pelo menos subir Liberar aqui a ponte Aê Subindo Mais uma luz Mais uma luzinha aqui Que eu deveria ter acendido Desde o início Mais uma luzinha aqui Mais uma luzinha aqui Mais uma luzinha aqui Olha, outra lanterna Quebrada Deixa aí Pra que ela serve? Essa porta Vamos levar até onde? Ah, trata-se de um atalho Perceberam que é o mesmo local Que a gente acabou de passar Nesse exato momento Ah, tem mais uma luz aqui Deixa eu acender Isso aqui é um atalho Para a volta A gente com certeza Aquele time onde a gente Abriu a porta Trata-se do Continuação da jornada Vamos adentrando aqui Nesse lugar Olha, um baúzão aqui Ah E dessa vez Aço sólido Caralho, outro atalho A gente voltou Para o mesmo local Que estava Cobrar tudo aqui E vamos voltar Para ver o que tem lá Depois Tem um buraco Que a gente cai no buraco Agora vamos passar direto Caralho, isso é muito errado Vamos dar um atalho Aqui Vai atriz Vai atriz Ajuda, cara Isso aí Ajudando ao meio Acho que estou pegando o jeito Olha ali Olha os Jiu-Jitsu Liberar aqui Mais essa ponte Um aldão grandão ali Para a gente Quebrar também Ah, tá Esses filha da puta Tudo Aí sim Se não for útil Ignore Ignore Eu sei Hum Aqui Consegui um cinturão escamoso Do foco Cinturão escamoso Do foco Tem muita coisa Para ver aqui Vamos destruir aqui Esse cenário É todo Vai que a gente ganhamos Um Hexilver A gente está indo Para onde? Olha só Tratava-se de um atalho Também Tudo aqui é atalho Todo O cenário Está incorporado Num local só Que parada enigmática Show de bola Opa Tem aqui Ah A porta grandona Olha isso Se liga só galera Liberou Para que a gente pudesse Trazer aquele carrinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para onde vamos agora? Vamos intuitivamente Tentar subir ali Naquela plataforma Dá uma olhada Por aqui Dá uma olhada por aqui Dá para subir por aqui? Não dá Vamos lá Vamos por aqui mesmo Ainda falta soltar a corda Acha que dá para usar a vagoneta Para subir? Hum Acho que tem que mudar um pouco mais para lá Aqui Aqui está show Acho que fica em frente Vamos quebrar tudo Não Olha um balzão aí Esse aqui é estiloso Olha o que tem dentro Mergulho dos falcões Invocação única Invoca um bando de falcões Que mergulha no chão Interessante Mais uma corrente aqui Para a gente descer Mais um atalho Não é isso? Galera É você que está chegando no canal Não se esqueça Inscreva-se É muito importante Vai ajudar demais o canal Galera Dá aquela força Vai Se inscreve aí Se inscreve Vai 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 Caralho Olha a força Você conseguiu Aposto que a roda não vai funcionar agora Pode ser um jeito de subir Dentro da montanha Encontre Não deu tempo eu dei Que eu estava distraído aqui Olhando para as rochas Que por sinal estão muito bonitas Vamos lá Opa Eita caralho Vai escapar Carreguei aqui mais uma velocidade Ele parece ter uma perna de gelo Vamos atacar ele aqui com força total Aí sim Vamos de fura agora Vamos ver se ele quer se encher a fura de feitos Vamos fazer só isso O cara chegou voado por trás aqui E por algum motivo a gente não consegue tocar eles O Atreus está enfrentando os outros caras tudo sozinho Atreus macho Ele não dá para tirar perto dos caras Eles repelem a gente Agora vai Caralho que morte Olha aí Que morte Tá quase me matando Chama congelada Show de bola Material impossível que abriga a fúria do fogo Muito top Muito top Show de bola Agora vou poder aprimorar lá o machado O rio de facas Ataque ruim pesado Ataque destrutivo Que dispara Uma fleira de lascas de gelo Causando dano de gelo Lançando Lançando contra os inimigos No ar E atingindo-os Ok Opa Pedra de vida Aí sim Olha Não dá para chegar perto do cara O cara O cara está atacando Era o Atreus Guardar as habilidades especiais para outro inimigo E como no cenário que já foi tudo explorado Vamos direto lá para Para a engrenagem Mas deixa eu só subir aqui Para pegar uma pedra de vidro Que eu tinha passado E não tinha pego Já prevendo alguma coisa Beleza Então agora vamos lá Show de bola galera Já deixa aquele like sensacional Para ajudar a gente aqui no canal E dar aquela força Olha só E subiu Vamos congelar aqui Olha que intuitivo galera Agarrando aqui Olha o tamanho Olha que intuitivo Só empurrar Direto para agarra Facinho né Encaixou É perfeito Lógico que é perfeito Sendo que o Atreus disse isso Pensando bem Deixa eu Eu acho que não era para mim ter deixado isso aí Subir sozinho Deixa eu voltar ele aqui Cadê? Subiu demais já Vamos dar uma olhada aqui Caralho volta rápido Se ligaram aí Vamos congelar aqui Vamos que vamos Vamos ver o que vai dar aqui Subindo aqui Foi Atreus Foi eu E lá vamos nós Você acha que isso vai até o topo? Vamos descobrir logo Eu sinto Alguma coisa estranha lá em cima Vamos encontrar perigo Não se preocupe com o que pode ser Concentre-se no que é E fique atento Fique atento Estamos com a atenção Lá em cima Está tudo aqui Estamos ligados Estamos ligados Galera Deixa eu só capturar essa tela Porque isso aqui Dá uma ótima thumbnail A thumbnail do vídeo É muito importante Se é que vocês me entendem Claro que entendem Show de bola Show de bola Olha só Ah é isso que ele estava chamando de Lanterna Garoto Deixa eu capturar aqui essa outra Essa outra imagem Pode render uma thumbnail Ah é um balão Que ele chama de lanterna Ou eu que estou errado E a lanterna mesmo Não sei E voou O que escreveu Pedir para cuidarem da mamãe Cara isso rende outro Acha que eles vamos proteger até o top Muito top Exatamente aqui Show Muito sensacional E galera Seguinte a gente vai deixando Esse episódio de hoje Por aqui Pra trás Calma Atreus Sem pressa Vamos deixando esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Já deixe seu like Se você não for inscrito Por favor se inscreva no canal Participe do sorteio A gente está sorteando Esse game Incrível galera E mais um brinde Personalizado Aqui do canal E de God of War também Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui E A gente se encontra na próxima O próximo episódio Vem aí Com muito mais aventura Vai ser muito top Galera Muito obrigado Abraço a todos vocês Fui